Dizem que a vida imita a arte. Será que isso vale pro BBB também? Olha, vendo o programa, a gente ficava na dúvida. Será que a Marcela tava vendo a novela Amor de Mãe antes de entrar na casa e acabou se inspirando? É, eu acho que ela se inspirou foi num conto de fadas. Teve até Príncipe Encantado, minha gente. É verdade, foi um conto de fadas, das fadas sensatas. Então vamos receber a eliminada dessa semana, Marcela! Seja bem-vinda! Fada sensata. E toda brilhosa, né? Parece que ela veio igual a Sininho, porque a Sininho usava tipo essa roupa fada Sininho, inspirada. Era o look da final, né? Aí foi pro final, ia ser massa. Marcela, já deu pra cair a ficha assim e saber que é uma ex-BBB? Como você tá se sentindo? Ainda é bem inicial, então eu tô assimilando ainda as informações. É tudo bem estranho, porque as pessoas sabem quem eu sou o tanto de informação que vem, tanto positiva quanto negativa. Eu falei que a gente foi lançado numa sociedade meio Walking Dead, todos de máscara. Total. E vai lá pro Walking Dead. Gente, é tão estranho que assim, mana, eu vou tentar te ajudar, mas não tem como, gente, porque é estranho mesmo. Agora ainda tem mais toda essa questão de ter esse Walking Dead aí na rua. Mas pra gente que sai do confinamento, é estranho de qualquer jeito. Mas fica calma, vai dar tudo certo e a gente vai te ajudar. Não vai, Bruno? É por isso que a gente tá aqui com a Vivian, porque ela entende bem desse rolê. E a gente tem um momento de ex pra ex. É isso mesmo, a gente vai rever, olha, alguns momentos marcantes que você, Marcela, viveu na casa. E eu vou dizer o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Bora? Bora. Vamos pra primeira situação. Ouvindo o meu alerta cilada disparar. Tinha noção que tava assim já, sabe? Como não tem noção? Você tá achando que todo mundo aqui é melhor amigo que você tá de férias? É que nós tínhamos fora do jogo porque tava todo mundo imune. Não conte comigo pra fazer esse tipo de estratégia. Eu não vou contar, não vou arruinar. Você não vai mudar nada. Não vou fazer nada. Mas assim... Você tem seu... Não conte comigo pra fazer alguém se fuder nesse jeito que eu acho que não precisa, sabe? Eu também não... Eu acho que não precisa, mas se os caras quiserem fazer problema dele. E aí, Marc, aquele momento ali você viu que tava alguma coisa errada acontecendo, né? Foi um momento de clique, de acordar pro jogo, mas também um momento em que eu entendi que eu não precisava participar de qualquer estratégia só por estar me sentindo ameaçada ou por estar me sentindo insegura dentro da casa. Porque até o momento a justificativa era que a gente ia proteger os inscritos. Mas ali ficou claro que a estratégia era maior do que isso. Entendi. E o que você faria nessa situação, Vivi? Gente, eu acho que não foge muito do que as meninas fizeram ali, não. Porque elas ficaram assustadas, né? A Gisele, ela ficou até calada. Ela não sabia nem o que fazer na hora. Porque por alguns minutos vocês demoraram, né? É! Fica quieta, fica quieta. Vocês demoraram a entender um pouco porque parecia tão surreal, né? Então eu acho que naquele momento talvez eu tivesse uma reação mais parecida com a na Gisele. E essa coisa de ficar calada, sabe? Assim, meu Deus do céu, eu tô escutando isso mesmo? É isso? E aí depois elas foram pro banheiro e aí elas conversaram assim... Aí elas foram carregando energia, carregando energia, carregando... Aí quando saíram... Vamos pra próxima situação. Respirando fundo e contando até três. Dá uma segurada, vocês dois parou! Não, não, não. Não, não, não. Eu sei. Eu não sabia que isso aí... Pariu. Tá uma controlada, a gente tá controlada. Nossa, eu me pego de surpresa. Agora eu tô completamente sem graça. Eu acho que eu vou responder antes da Marcella, que é pra dar tempo dela se recuperar. Não tem problema nenhum, até ótimo que você tenha... Isso foi tirado de contexto muito, não tava acontecendo nada. Pelo contrário, não chegou a acontecer nada. A dinâmica foi, a gente tava beijando muito, muito, muito e a gente teve esse... Meu, não vai dar pra aguentar. Se a gente continuar nessa intensidade, a gente não vai conseguir se segurar. E aí que eu falei... As pessoas distorcem tudo, não vai conseguir. Olha isso, já acharam outra coisa. Não, e tinha um negócio da pontaria que vocês tinham falado lá dentro, que tinha errado a pontaria ali. E aí todo mundo ficou... Isso é Gisele, maldosa, que fica apertando o menino. E aí inventando, conseguindo não saber as coisas. Mas isso tudo tem a ver com ciúme, com Gisela. Isso tudo é Gisela. Eu falei, então foi naquele momento que ele errou a pontaria e falou que não ia dar e foi isso. Olha a mente da Vivian, Brânia. Ela é assim, gente, ela começa pequenininha. Vamos assistindo trechos, juntando os trechos, viram um negócio que não é. Não tava acontecendo nada, a gente tava se beijando muito, tava ali naquele... E era um combinado nosso que a gente ia se segurar pra não ir até nenhum finalmente ali dentro da casa. Aquele edredom. Falou, não vou conseguir. Eu falei, puta que pariu, é foda mesmo. Mas você queria falar rapidinho quando apareceu, porque você tá acostumada com esse tipo de situação. É porque eu fico constrangida e eu falei assim, meu Deus, deixa eu ajudar aqui minha mana pra ver se ela não fica constrangida. E aí ela falou, não, vou falar. Gente, tinha tanta vergonha do edredom, que mesmo quando eu tava dormindo eu pegava e abaixava sem o edredom. Só pra vocês terem noção que não tá acontecendo nada. Sim. Ah, porque acaba que eu ficava pensando no meu avô, no meu tio, eu não pensava brasileiro. Que coisa horrível você pensar isso no meio do rali-rola. É, é difícil. Pô, isso é pra crochê da caru. Tô lá quase no finalmente minha avó. Pô, como é que vai? Eu ficava difícil. Morria de medo, morria de medo. É melhor nem começar, porque se você começa, eu olhava aqueles dias passando lá no Queridão, de 66 dias pra finalizar. Que pena de ser, amém. Vamos pra próxima situação, vendo um príncipe chegar num cavalo prêmio. Famoso, já lá fora, fala. Todo mundo. Sério? É a loucura. É a loucura. Todo mundo conhece a gente? Todos. Você tava assistindo então? Algumas coisas, só a primeira semana. A gente tá confinado bastante. Não tenta a história de separar homem e mulher, todo mundo unido, tá? É, sério. Sério, tá? Não tem desrespeito a vocês, nada disso. Muito bom. Aê! Tô falando a verdade. Olha aí, foi um príncipe no cavalo branco mesmo? Foi praticamente isso. A Xuxa e o Sérgio Malandro. É, esse dia deve ter sido um dos mais marcantes, né? Esse dia foi muito importante pra mim, pra Gi, assim. Porque quem acompanhou viu que a gente passou um momento, depois que a gente fez a revelação, de questionamento. Sei lá, um dia antes, ou horas antes, a gente tinha passado na sala e aí a gente escutou assim, Vão sair com 99% de rejeição, mentirosa, não sei o quê. Então foi um dia muito importante, assim, tirou a gente lá do fundo do poço. Foi como ver, não. Dois anjinhos, assim. A gente foi emocionante também, enquanto público, né? A gente gostou. Agora eu quero saber, assim, papo de comadre. Finge que o Bruno não tá aqui, ninguém tá filmando nem nada. Papo de comadre. Quando ele chegou, você já olhou pra ele e falou bem assim, nossa, que rapaz bonito, né? E já deu um clique também de que ele poderia ser alguém que... Não, não. Na hora que chegou, não. Tava em um contexto muito específico. Um vidro que você não olhou pra ele e falou, ah... Ah, Karina, eu vou no pedaço. Eu acho que todas as mulheres da casa, na situação de confinamento, eu pensei, ah... É, você já tinha cancelado todos os outros. Esse daqui não vai dar, vamos ver. Vamos ver se esse daqui é cancelado ou não. Não, não vamos cancelar, hein? Não deixa ele fazer merda. Ele não vai estar trabalhando aqui. Deixa ele ficar caladinho, não fala nada, amor. Fica aí de boa, que papai, se você não é cancelado. Olha só, Marcela, aos poucos, você vai se atualizar de tudo que aconteceu, tá? Enquanto você tava lá dentro. E aqui fora, agora, a gente vai fazer um quiz pra te mostrar algumas coisas que aconteceram e que são um pouco bizarras, vamos dizer assim. Primeiro a gente vai ver se você acerta. Depois a gente conta se era verdade ou não, tá? É isso aí, vamos pra primeira pergunta, olha só. Uma mulher deu à luz a um casal de gêmeos em meio à pandemia. Que nome a família deu aos recém-nascidos? Letra A. Covid e Corona. Letra B. Álcool, gel e sabão. Ou letra C. Quarentena e quarentinha. Não, não pode ser nenhum desse, cara. Eu, não. Eu esqueci. Eu vou chutar o Covid e o Corona, né? Gente, nenhuma das três eu chutaria numa dessas. Mas eu vou te falar, dentre as três, Covid e o Corona é melhor, cara. Imagina, álcool, gel e sabão. Oi, Covid. Tem uma cantora que chama Corona, né? Pois é, Corona ainda lembra, né? Agora... É, aquela canta. Alguns famosos estão animando suas vizinhanças com performances nas varandas. Qual dessas realmente aconteceu? A. Piong fez uma hipnose coletiva e botou o quarteirão inteiro pra dormir logo depois do BBB. B. Na sua sacada, Mumuzinho fez um show animado pros moradores de seu condomínio. Ou C. De microfone em punho, Faustão ensinou a vizinhança a fazer pizza exatamente às 8h15 da noite, bicho! O que é, Leo? Eu vou chutar a letra B. É a do Mumuzinho. Certa a resposta! Pô, mas que legal, né? Você vê? É só assim pra animar, porque ou vocês, BBB animando a gente em casa, ou os vizinhos que sabem tocar. E a gente tá pirando nas lives que a gente recebia lá nas festas. E é por isso que vocês estavam recebendo, porque a gente também só tá recebendo lives. Você pensa em fazer lives, dando dicas aí da sua área? Ah, sim, acho que sim. Agora é aproveitar pra explorar a visibilidade, trabalhar com o que eu gosto. Muita gente que te segue deve querer saber desses assuntos. Já tem um monte de gente inscrita, não tem? Sim! Tô sabendo! Um monte de gente já se inscreveu, eu vou me inscrever também, eu tô querendo saber. Olha só, Marcela, a primeira ministra da Nova Zelândia adotou uma medida para tornar a Páscoa da população mais feliz. Durante a quarentena, o que ela fez? Letra A, mandou entregar ovos de Páscoa higienizados em todas as casas. Letra B, ela comprou os direitos de exibição do BBB20, pra dar uma animada ali na galera. Ou letra C, ela adicionou o Coelhinho da Páscoa, a lista dos trabalhadores essenciais, com livre circulação para entregar ovos pelo país. Letra A, vou chutar, entregou. Vamos ver a resposta certa. Letra C, ela adicionou o Coelhinho da Páscoa, a lista dos trabalhadores essenciais, olha isso. Marcela, agora a gente quer saber mais sobre o seu passado. É isso aí, a gente vai abrir o seu baú de fotos e você conta pra gente quem são as pessoas que aparecem ali em cada uma, tá? Ah, nossa senhora. Ai, que fofa! Minha mãe e meu pai. Meu Deus, era o que? Aniversário de um ano? Um ou dois aninhos, um aninho, um aninho pelo tamanho, né? Aniversário de um aninho. Gente, esse penteado da tua mãe, a minha mãe também teve. Olha, a última vez que eu fui sensata na vida. Não, não, para. Cara, agora esse penteado da tua mãe, a minha mãe também usou. Aí, na primeira semana do bebê do Maranhão. Olha, o Bruno crizou a menina. Tô brincando, a menina. Se a gente não rir, o que a gente faz? Marcela, esse penteado da tua mãe, a minha mãe também usou. Era uma época que todo mundo usava essa franjinha e o cabelo... Pra condenar, né? Era uma franjinha só aqui. Era um negócio assim, né? E aqui, mais alto, né? Um topetão mais alto. E você tava o que? De marinheira? Marinheirinha. Ai, que fofa. Olha, mostrando habilidades musicais. Sim, minha mãe, ela tinha um conservatório de música quando eu era pequena. Então, eu fazia todas as aulas que ela tinha lá. Piano, teclado, artes, balé, tudo. Você toca algum instrumento? A mãe tentou. Eu tenho um pouquinho de piano, um pouquinho de violão, mas nada profissional, assim. Porque eu ficava lá na escola com minha mãe e ia fazendo. Nessa época, acho que eu sabia alguma coisa. Uma música ou outra. Agora, na quarentena, você pode se dedicar. Tem tanto tempo livre. Eu mesmo tô fazendo aula de violão. Mas é que eu tenho bastante coisa pra me atualizar, né? É verdade, tem 60 dias de atraso. Ela vai entrar no grupo de loucos por BBB, aí ela não vai ter tempo. Sim. Olha aí, primeira formatura? Formatura do colegial. Primeira vez que eu pintei o cabelo de rosa, gente, tá vendo? É histórico. É, agora que eu vi embaixo. Da onde vem a inspiração do BBB? Primeira vez que eu pintei. Mas você foi ousada, porque isso aí é o quê? Anos 90? É. Não eram todas as meninas que pintavam o cabelo. É verdade. Pintava com papel crepom já. Era ousada, ousada. Sempre tendo uma mulher à frente do seu tempo. Sim, sim. Pintei as fotos. Sua mãe liberava, sim? Sim. Minha mãe sempre foi tranquila. E era papel crepom, então saía, né? Ah, tá. Olha que galera é essa. Que lindas! Nossa, elas vão morrer dessa foto que tá aqui. Explica, quem é quem? São umas amigas minhas que eu conheci no nosso grupo de Tantra. E é uma festinha que a gente fez de Páscoa na Casa da Feira. A Feira é aquela com o bracinho todo tatuado ali. E o que o grupo de Tantra faz? Não, a gente foi pra um curso de Tantra juntos, né? A gente não era um grupo de Tantra. A gente foi pra um curso de Tantra. O grupo virou por causa do curso de Tantra. Eu achei que era um grupo. A gente se conheceu no curso de Tantra e aí a gente acabou fazendo a comunidade. Apresenta, Marcela, uma a uma. Ali do meu ladinho tá a Rô, a Rosana. Do lado dela, do braço todo tatuado é a Fe. Ali em cima a Lê. Na frente a Tati e a Gabi. E a noite foi boa, porque vocês estavam já... Não tava nada, não tava nada, não. Os olhinhos brigando. Era o chocolate. Era a Páscoa. Então é isso, galera. O nosso papo chegou ao fim. Muito obrigado, Marcela. Obrigada a vocês. E a você, claro, que assistiu. Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente, tá? É, por favor, gente. Ativa aqui o sininho. Aqui embaixo pode deixar seu comentário. Compartilha esse vídeo também, tá? E obrigada, Marcela. Obrigada, você também. E parabéns pela coragem, viu? Eu sei que tem que ter muita coragem pra se inscrever nesse jogo, que é louco. E olha, toda semana tem vídeo novo no canal. E especialmente essa semana tiveram dois vídeos. Hoje saiu aqui com a Marcela e também tem um vídeo com a Gabi. Dá uma fuçada aí, porque tem vídeo com todos os eliminados dessa edição. Então essa é a época certa pra você maratonar. Viu? Valeu, gente. Obrigado. Beijo. Beijo.